Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar de uma estranha coincidência que coloca o Vasco como o principal candidato ao título brasileiro de 2024. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora para o vídeo. No primeiro campeonato brasileiro de 71, o campeão foi o clube Atlético Mineiro comandado por ninguém menos que Tele Santana. Com uma grande campanha e de muitos gols do lendário da Maravilha, o Galo superou outros 19 clubes do país inteiro para levantar o caneco, um dos mais importantes de sua gloriosa história. No último jogo da campanha, o Atlético superou o Botafogo por 1 a 0 com o gol de Dario e sagrou o primeiro campeão brasileiro, pelo menos até o reconhecimento dos títulos da Taça Brasil e do Roberto Gomes Pedrosa. Já o campeão brasileiro de 72 foi o Palmeiras, que conseguiu chegar à final contra o Botafogo e por ter somado mais pontos, conseguiu se sagrar campeão brasileiro daquele ano. Sim, na última partida o Palmeiras só conseguiu um empate contra o Botafogo, no entanto, como ele somou mais pontos, foi o campeão brasileiro. O Palmeiras conseguiria repetir o seu feito no ano seguinte, se sagrando bicampeão consecutivo. O vice-campeão daquele ano foi o São Paulo, a diferença de pontos entre os dois foi de 10 pontos. O Palmeiras fez 62 e o São Paulo, 52. Já o campeão brasileiro de 74 foi o Vasco, que foi o primeiro clube carioca a conquistar o título nacional. A equipe carioca conseguiu vencer o Cruzeiro no jogo de desempate das duas equipes que haviam terminado empatadas e sagrou-se campeão daquele ano. Aí que começam as coincidências. O Galo investiu alto para vencer o Campeonato Brasileiro de 2021. Liderados por Cuco e companhia com uma equipe muito consistente, o Galo conseguiu vencer o Campeonato Brasileiro sem nenhuma dificuldade, superando a hegemonia de Flamengo e Palmeiras dos últimos anos. Para mais coincidências, o Palmeiras venceu o Brasileirão de 2022, exatamente 50 anos depois de ser o campeão brasileiro de 1972. Como sabemos, a equipe de Abel Ferreira é uma das equipes mais vitoriosas dos últimos anos e não teve tanta dificuldade em vencer o Campeonato Brasileiro de 2022, provando que é um dos maiores vencedores do início dessa década. Coincidência ou não, o Palmeiras também venceu em 2023, exatamente 40 anos depois do bicampeonato de 72 e 73. Um título que parecia praticamente impossível depois que o Botafogo começou a sua disparada, mas também depois começou a sua derrapada histórica. Misteriosamente, o Vasco da Gama escapou do rebaixamento na última rodada quando já parecia praticamente improvável e agora vai disputar a primeira divisão em 2024, mantendo a esperança de 50 anos depois de seu primeiro título se sagrar campeão brasileiro de 2024. Mas você acha que a história vai se repetir como aconteceu no passado? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.